Não, tu quais malucas estes cois pra me matar Oi? Oi? Sorry Bro É que o acabamento aqui eu v melted the game 2x2x2x2x2 ... ... ... ... ... ... ... ... Não, sabes boi bro? Ou não tinhas? Ah, tinha LOL Não sabia que desaparecia alguma Não desaparece mas... ... 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 Deixa Obrigado